Vamos ver a comemoração dos oito meses da Princesa Sofia E o papai já tá aqui Olá E o papai já tá aqui? Tá dando a look like a Ness? Olá Ah, ok Então, aqui ele tá tentando escrever o nome Sofia Vamos ver se vai dar certo quando estiver pronto Eu aluguei esses móveis, ó Um tapetinho, um buchinho, ó E de noite vai ficar tudo bem bonito, se Deus quiser, né amor? É amor Então o vlog de hoje é o mês-versário de Sofia E se você quiser ver tudo o que vai acontecer É só continuar assistindo, vamos nessa Eu estou fazendo um cachorro-quente aqui, ó E eu estou sentindo que não vai dar muito certo Porque eu achei que ficou meio grosseiro Peraí, mãe, eu tô vlogando Eu achei que ficou meio grosseiro pra cachorro-quente de festa, sabe? Assim ficou grande a salsicha Mas tá bom, é só pra minha família mesmo E eu tô indo lá embaixo agora ver o que que Dany anda aprontando Vamos nessa Olha só A vovó tá levando Sofia pra ver o salão, né Sofia? Um apetinho que tá sol Vamos, bebê? Vai ver sua festinha, vai Vai Sofia Tá com a vózinha A gente tá vindo aqui no salão Amanhã ver como é que tá ficando E Sofia ver também Papai trabalhando duro Né, papai? É Olha só como tá ficando Tá ficando lindo Brenna, tem um doce que você tentou de dar Brenna, o doce do Bruno É Ei Ah Tá, vem Ah Eu tentei arrumar, mas não ficou muito bom Sofia, se você estourar, você vai tomar um susto, viu? Você acha que ela vai bater? Baby, você vê muito, muito bem na câmera o nome de Sofia Minha gente Olha o bolo Que coisa mais linda Um bolo holandês Eu tô aqui na maior adrenalina Porque essas ruas buracadas, né? Ai, meu Deus Ali estão os doces Que eu vou mostrar depois pra vocês E aqui a bonequinha Sofia Que ela fez Gente, ficou muito perfeito Olha, olha, olha Que lindo Mó adrenalina aqui Pra esse bolo não quebrar Ai, meu Deus Não dá não Eu pensei que quebrava Se fosse bolo Ai, gente Finalmente cheguei aqui É, cara O bagaço O bagaço O bagaço Mas o bolo não quebrou Apesar daquele balança-balança do carro Que vocês viram, né? Cheguei aqui agora O salão já tá praticamente pronto Só precisa colocar as comidas na mesa Os docinhos E aí eu coloquei alguns docinhos no bolo Aqui, ó Botei dentro do freezer Pelo menos pra esfriar um pouquinho Porque tava muito calor Aí eu fiz uns pirulitinhos, ó E uns docinhos finos Que aqui é bem O pessoal usa muito esses docinhos finos na festa Deixa eu mostrar aqui Tá vendo? Depois, quando tiver arrumado, vocês vão ver Tem a maçã do amor aí também Quando tiver arrumadinho, vocês vão ver Aqui tem mais alguns salgados E é isso Mais tarde vocês vão ver Melhor, viu? Porque agora não tá dando Daqui a pouco vocês vão me ver Tudo arrumadinho Fica assistindo aí Tchau Vai, papai, passa Passa, papai Nossa, séria Que cabelo é esse, Sofia? Que cabelo é esse, Sofia? Tchau Ai, gente, olha aqui Toda suada Mas finalmente tá tudo pronto Vou mostrar pra vocês Mas eu não tô pronta ainda não Situação Mas tá tudo pronto Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Antes que o pessoal chegue E comece a desarrumar, né? Então Dá uma geral pra vocês Olha só O aparador ficou com esses docinhos Com os pirulitinhos com a letra E esses pequenos estropófilos aqui Chocolate E o tradicional E de lembrancinha Os estropófilos grandes, ó Tá vendo? Aí eu fiz as maçãs com chocolate Elas tão bem suadinhas, gente Eu acho que eu fiz merda em colocar na geladeira Mas é isso Aí aqui tem mais pirulitinho Mais maçã do amor Mais docinhos Aqui a bicicletinha, né? Pra que é pra complementar o tema holanda E alguns brigadeirinhos ali Só pra decorar Aqui tá o bolo Holandês E Sofia ali em cima Com a velinha de oito meses E aqui tem mais Pirulito Pirulitinho E docinhos E a bicicleta E aqui a visão Geral de como tá A mesa A GoPro não mostra muito detalhe Mas pelo menos vocês têm uma ideia De como tá aqui E aqui do lado eu fiz uma mesinha de petisco Pra galera se servir Pra não ficar servindo todo mundo Aqui tem uns sanduichinhos naturais de frango Uma tortinha de pão Bem bonita Alguns estropófilos ainda mais Tem um empadão de camarão Tem aqueles tiger poachers que tem na Holanda Alguns amendoins Amendoizinho de chocolate Salgadinho brasileiro Alguns petisquinhos pra galera aí se servindo E é isso A zona tá ali atrás no bar E as mesas E essa é a visão geral Deixa eu Dar uma geral aqui Pra vocês verem Salão é pequeno Mas a festa é só pra minha família mesmo E é isso Agora eu tô indo tomar banho Arrumar a Sofia Arrumar a Dênia Arrumar todo mundo Que a festinha vai começar Já já Fica assistindo Tchau Ai 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 Finalmente vestidos e prontos Pra ir pra festinha de Sofia Ou não né Maquiagem completamente derretida Porque nada dura nesse calor Sofia já tá lá embaixo com a vovó E com a galera Dênia tá aqui Eu tô aqui A gente tá descendo pro salão de festa Porque vai começar a festinha dela Já dá aquele joinha pelo trabalho Suou e corrida Que foi o dia de hoje E continua assistindo Tchau Tchau Galera a festa continua Mas eu quase não tô conseguindo vlogar Porque eu tô servindo a galera Voltando comida Fazendo as coisas Sem saber Toda vez que eu faço festa é assim Nunca tenho tempo pra vlogar Mas eu tô super feliz Que vocês assistiram Desde o comecinho E ainda tô assistindo até agora Obrigada por ter assistido até o final Eu vou mostrar Sofia Curtindo a sua festa Olha bem como ela tá curtindo Olha só A festa dela Ela curtiu Ela curtiu a festa dela Até dormir Ganhou muito presente A galera que tá aqui na festa Que veio Quero agradecer de coração Pela presença de vocês Eu sei que muita gente não pôde vir Essa semana foi uma semana muito complicada Um tio meu faleceu Então Entre outras coisas Eu tô muito feliz Por Deus me permitir Celebrar esses oito meses da minha filha Que era a casa de minha família Com uma grande parte dela Pelo menos E é isso Se você tá assistindo até agora Obrigada Deixa o joinha E se inscreva A gente se vê no próximo vlog Porque é verão É férias E tamo aqui no YouTube Grande beijo Até a próxima Tchau